Nessa data deslocamos ao bairro São Cristóvão, informações que o indivíduo contra o qual havia uma andada de prisão estava circulando com arma de fogo pelo bairro. Assim que chegamos ao local, visualizamos, ele entrou apressadamente para o interior da residência e dispensou o revólver GALIC-38 nos fundos da residência, carregado. Localizamos a arma de fogo, efetuamos a prisão do indivíduo contra o qual havia uma andada de prisão. Posteriormente, em continuidade às diligências, deslocamos a um outro local e logramos isso na localização de indivíduo de 18 anos, contra o qual também havia uma andada de recolhimento ao Ceresp, de viz de fora, os dois encaminhados à Delegacia de Polícia Civil e de plantão para demais providências.